Galera, nesse terceiro tutorial, nós vamos começar então a falar sobre o que são esses campos e como preenchê-los. Uma vez que você precisa de fornecer essas informações para que o programa te responda com as informações que você deseja, ok? Então, ele está em inglês aqui e nós vamos aqui traduzir isso para português e no final do tutorial eu vou deixar aqui essa tela com uma inscriçãozinha na frente, cada campo desse, do que é em português que cada um quer dizer e o que você precisa de fazer, ok? Então, tá, vamos lá. O primeiro campo é o campo calibre, tá? Ele está aqui em polegadas, embora no início aqui nós mudamos aqui no Configure, nas unidades paramétricas, sistema métrico, aqui não muda, continua como polegada, tá bom? Mas aqui é o calibre do seu chumbo. Como eu falei, se o seu não for 4,5, for 5,5, opa, perdão, vamos cancelar aqui. Se o seu não for 4,5, for 5,5, você vem para a aba verde. Se for os outros calibres, você vai para a aba pertinente. Mas a primeira coisa que você precisa é colocar aqui o calibre do seu chumbo. Quando você escolhe a aba, ele já preenche o calibre direitinho. Mudamos aqui para o ponto 20, você viu que mudou para o calibre ponto 20. Se mudarmos para o 22, ele já vai mudar para o 22. Se mudarmos para o 0,25, que é o 6,35, ele já muda também. Então, o que a gente tem que fazer nesse campo aqui? Você tem que colocar o chumbo que você está usando. Para isto, o criador do programa já cadastrou a maioria dos chumbos que estão no mercado, que são considerados chumbos bons, chumbos balanceados. Não tem todos, porque eles não fizeram esse trabalho com chumbo de baixa qualidade, uma vez que ele tem um comportamento diferente para cada vez que você dispara ele, porque a qualidade dele é ruim. E hoje nós temos chumbos excelentes no mercado, de qualidade muito boa, e que são acessíveis, como o GAMO, por exemplo. A GAMO produz, perdão, excelentes chumbos. Então, o que você vai fazer para colocar aqui nesse campo calibre? Você vai usar o banco de dados do programa para escolher qual chumbo você está usando. Onde está esse banco de dados? Você vai ver que debaixo de cada aba dessa de calibre, por exemplo, na 0,177, tem aqui esse lugarzinho onde eu estou passando o mouse aqui. Aqui está a GAMO match. Se a gente mudar, por exemplo, o ponto vídeo, já está o JSB exact, perdão. Então, o que você vai fazer? Isso aqui, na verdade, é um banco de dados, que você abre quando você clica com o lado esquerdo do mouse sobre ele. Vamos clicar aqui, então, nesse calibre. Ele, então, já abriu aqui o banco de dados disponibilizado pelo desenvolvedor, com a maioria dos chumbos de boa qualidade, ou que eles, pelo menos, aprovaram em testes balísticos, que estão aí no mercado, inclusive no mercado brasileiro. Você tem aqui diversos chumbos. Vocês estão vendo aqui eu rolando a barra de menu. Chumbos da Beeman, da Bisley, da Croisman, da The State, da Dynamic, da Ellis Terminator, GAMO, HN, e aí vai RWS. É uma série. Tecnoforce, Webley. Então, há uma série de chumbos que estão aí no mercado, que são considerados chumbos bons, que o desenvolvedor do programa já disponibilizou aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar o chumbo que você está usando. No meu caso, aqui, eu estou usando o GAMO Match. Então, ele está aqui clicado em azul direitinho, como vocês estão vendo o mouse aí. Mas aqui tem também cadastrado o GAMO Pro Magnum, o Pro Match, o Rocket, o Round, o TS10, e outros mais. Então, como eu vou usar o GAMO Match, eu escolho ele aqui. Você vai ver que ele vai ver o calibre do chumbo. Eu estou aqui no calibre 254. Então, não é esse calibre. Seria pertinente a essa aba. Eu vou subir aqui e procurar na aba dos... na classe dos calibres 4,5 ou 0.177. Aqui eu vou procurar o meu GAMO, ok? Então, vamos refazer aqui para a gente entender bem. Você vem aqui na abazinha, que é essa aqui, onde está o banco de dados. Clica com o lado esquerdo. Vem no calibre pertinente a aba que você está usando, porque ele colocou no único banco de dados tanto o .177 quanto os demais calibres. Se você for baixando, você vai ver que já muda para o calibre 20. Se for baixando, vai para o 22. Baixando mais, vai para o calibre 25. Então, você vai procurar aqui na aba do banco de dados o calibre pertinente a aba que você está usando. No meu caso, como é o 4,5 ou 0.177, eu venho aqui e vou escolher o chumbo, então, que eu vou usar aqui, que é o que eu uso na minha carabina, dessa potência na minha pistola, que é o GAMO Match. Então, você clicou nele, conferiu, está aqui o 0.77 direitinho, ele já vai, você só vem aqui em Select e ele vai inserir, então, o chumbo aqui nesse campo. Como o banco de dados já tem o chumbo e o peso e outras informações mais, ele não vai preencher só esse campo, ele vai preencher outros para você também. Aí nós vamos entrar no que são os outros que ele vai preencher. Mas, a princípio, é só você vir aqui, banco de dados, escolher o chumbo que você vai usar, o calibre certo e correspondente à aba, e vir aqui em Select e ele vai inserir para você. Digamos, então, que o seu chumbo não está aqui. Você pode inserir, você abre o banco de dados de novo e vem aqui em ADD, que é um atalho para adicionar. Vamos clicar aqui no ADD. Aí ele vai te dar a possibilidade de digitar aqui o calibre, que é o chumbo que você quer cadastrar, o nome dele, aqui onde está New Record, tá? Aqui são detalhes que você precisaria de ter um cronógrafo ou de buscar na internet essas informações. Mas se você entrar numa página da internet qualquer que fale sobre o seu chumbo, normalmente você vai achar essas informações aqui, o peso, o coeficiente embalístico e outras mais. Então você pode inserir o seu chumbo se ele não estiver no banco de dados. Mas estando no banco de dados, você só escolhe e ele já vai jogar automaticamente aqui na aba de cima o chumbo correspondente ao calibre que você escolheu. Vamos dizer que não fosse o gamo match. Olha como vai mudar lá. Vou usar o HN. Selecionou, entrou o HN. Então vamos voltar aqui para o gamo match, calibre 177. Nós vamos trabalhar em cima dele, ok? Prontinho, está aqui no lugar, já preenchi. Pois bem, galera, adiante então. Aqui, com o próximo campo, que é esse campo aqui. É o segundo campo, que é o campo weight. Tá? Que é uma palavra em inglês que quer dizer peso, tá bom? Se eu não estiver pronunciando muito direitinho, vocês não reparem não. Porque eu, às vezes, falo muito com o Barack Obama. A gente liga para falar algumas coisas lá sobre os Estados Unidos e Brasil. Mas a gente prefere conversar em árabe. Então eu acabo deixando meu inglês meio de lado, tá bom? Mas aqui diz respeito ao peso. Esse segundo campo aqui, que o mouse está circulando. E que entra aqui em grãos, tá? Aqui no Brasil a gente usa o grama, mas o programa usa grãs ou grãos, tá bom? Esse campo também aqui com o peso do chumbo já está inserido no banco de dados de todas as abas. Quando você clica aqui, os desenvolvedores do programa tiveram esse carinho de já olharem e inserirem já o peso do chumbo para a gente direitinho. Caso você cadastre algum, coloque o peso fornecido ou no site do fabricante ou na tampa da latinha. Ele normalmente vem, tá bom? Então esse campo aqui é o campo que diz respeito ao peso. Quando você seleciona o chumbo, ele já preenche automaticamente. E o terceiro campo, que é esse aqui, nós estamos falando dos de cima de tudo, né? Que é o campo PC, que é balístico e coeficiente. É o coeficiente balístico de cada projétil, tá? Nós falamos aí, tem uma aula aí sobre coeficiente balístico aí no canal. Então quem, às vezes, está acessando aí o tutorial e não sabe o que é coeficiente balístico, eu não vou me deter aqui não, porque tem uma aula explicando aí no canal o que é coeficiente balístico. Aqui está em inglês, né? É como se fosse balístico-coeficiente. Lá é o contrário. O adjetivo vem antes do substantivo, né? E aqui, esse campo tem o coeficiente balístico, que também já se preenche automaticamente quando você entra no banco de dados, porque, como eu disse, os desenvolvedores já disponibilizaram os coeficientes balísticos de cada chumbo aqui quando a gente seleciona. Então, quando você acessa o banco de dados, eles entram já aqui automaticamente, tá bom? Tem um telefone chamando aqui, eu não vou parar não. Vocês não reparem o áudio de fundem, não. Vamos, então, para o quarto campo. Tá? Então, vamos voltar aqui só para uma adenda interessante. Esses três primeiros campos, calibre, peso e coeficiente balístico, eles entram automaticamente quando você seleciona do banco de dados o projétil que você deseja usar. O quarto campo, que é esse aqui que eu estou circulando com o mouse, o Muesli, Velocity, ele é uma palavra em inglês, tá? Essa palavra, Muesli, aqui, em inglês, ela, a tradução dela seria focinho. Então, seria velocidade no focinho. Até o pessoal que é da América Espanhola aí, eles falam mesmo o focinho da arma ao invés de falar o bico do cano da arma quando a gente fala aqui. Então, eles falam o focinho da arma, o cano da arma é o focinho da arma. Então, é a velocidade no focinho da arma ou no cano da arma. Aqui, para nós, é a velocidade na boca do cano da arma. Então, nesse campo aqui, Muesli, Velocity, você vai colocar qual é a velocidade que a sua arma dá na boca do cano, tá? Se você tiver um cronógrafo, você cronometra, perdão, cronografa, de preferência, cinco disparos, faz uma média entre os cinco disparos. Como que faz? Você soma os cinco disparos e divide por cinco. Ele vai te dar a média da velocidade do seu... da sua arma na boca do cano. E você vai inserir aqui esta velocidade que a sua arma dá. Normalmente, os cronógrafos, o meu, por exemplo, ele não mede em metros por segundo, como está aqui. Ele mede em FPS, em pés por segundo, tá? Como que você sabe? Eu estou falando que pode ser que alguém não saiba, não entenda isso. Tem lá a velocidade em FPS, não sabe como que faz para saber qual é a correspondência dela em metros por segundo, tá? O programa tem uma aba aqui que faz esse cálculo para você, mas eu não quero pular etapas depois a gente entra nisso. Vamos na calculadora mesmo. Você abre a calculadora, uma calculadora qualquer que você tiver e você vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui como se fosse FPS. Eu vou mudar aqui a configuração para a gente acessar uma velocidade em FPS. Então, digamos que você tem no cronógrafo, na internet, a informação em FPS. Nesse caso aqui, a velocidade na boca do cano, ou muscle velocity, é de 806.4 FPS. Você pega, então, digita na sua calculadora 806.4 e multiplica isto vezes 0.3048, que é a medida de um pé. Um pé mede quase 30 centímetros e meio, 30 centímetros e 48 milímetros. Então, você multiplica, dá um igual, ou seja, a correspondência, ele daria 245 metros, 0.79 centímetros por segundo na boca do cano. Vamos mudar aqui para a metragem, para o sistema métrico, para a gente ver. Ele deu 245.6. Ele arredondou para baixo. Vocês veem aqui que no nosso cálculo foi 245.79. Ele arredondou para baixo, 245.6. Esse arredondamento, não é porque lá o cara errou, eu errei aqui, não. É porque isso é uma média de velocidade. Na hora que o programador fez a média de velocidade do gamo match, onde ele usou lá, ele deu um segundo, perdão, centímetros a menos aqui de velocidade. Mas é assim que você converte FPS para menos por segundo. Então aqui você vai colocar a velocidade da sua arma na boca do cano. Se você não tiver esta informação aqui, procure na internet acerca do seu chumbo. Normalmente você vai achar. Ok? O quarto campo, perdão, o quinto campo é esse zero range aqui, zero range, que é a distância para a qual a sua arma está zerada, a luneta dela está zerada. A minha, por exemplo, está zerada para 15 metros. Não é para 33.4 igual está aqui. Aí você vai ver que quando a gente mexer nesse campo, esses gráficos aqui já vão apresentarem alterações. Por quê? Porque nós estamos adaptando aquilo que nós queremos medir para nós, não o que vem pré-programado. Então eu vou lançar aqui o que é, no meu caso aqui, que é o meu terraço onde eu faço meus tiros. 15 metros. Você vai ver aqui embaixo na hora que eu der o enter que muda, viu? Já usou a curva balística, não vou antecipar também. Mas nesse campo aqui, você vai colocar a distância para a qual a sua luneta está zerada. Está joia? E vem então o próximo campo que é esse campo aqui, scope weight, scope weight, deve ser isso que fala em inglês, eu leio com certa facilidade em inglês, consigo fazer tradução com facilidade, mas pronúncia não é muito meu forte não. Embora, como eu falei, eu falo com o Barack Obama em árabe, tá bom? Mas esse campo aqui, eu vou fazer um adendo à parte aqui para explicar para vocês o que que quer dizer esse campo aqui. Vamos a ele então. Eu preparei aqui uma animação para a gente entender então que medida é essa que nós vamos inserir nesse campo aqui, scope weight aqui, tá? Quando você pega ou você tem a sua carabina em mãos, você vê que ela fica dessa forma que está essa aqui, que está na foto aí para vocês verem a luneta montada sobre o campo. Existe uma diferença de altura entre o que a sua luneta está vendo e o cano da arma que vai disparar o projétil para que ele se encontre com o ponto da visada que você está obtendo pela luneta. Então existe alguns centímetros entre o centro da luneta que seria o centro do X aqui representado por esse traço vermelho e o centro do cano da arma, tá? Num você tem a visada, num você tem a linha do projétil direitinho. É claro que essas duas linhas se encontram lá na frente no chamado POI, tá? Point of Impact, mas isso é para outra história não é relevante aqui agora. Então, entre a luneta e o centro da luneta e o centro do cano da arma existe alguns centímetros de diferença de altura, tá? Esses centímetros aqui eles precisam ser medidos da seguinte forma, a distância que tem entre o centro da sua luneta e o centro do cano da arma. Os centímetros que derem aqui nessa medida é que você vai inserir neste campo aqui. então esse campo nada mais é do que a diferença em centímetros que tem entre o centro da ótica da luneta e o centro do cano da arma que você está usando ou que você vai usar. O programa vem com 4 pontos quase 4 centímetros e meio 4.44 445 aliás. Mas no caso da minha não. Meu monte ou deve estar mais baixo ou um pouquinho mais alto na minha é 4.2 4 centímetros e 2 milímetros. Então você insere você vê quando você insere o gráfico muda aqui também porque você mudou a visibilidade a perspectiva que você tinha. Então vamos voltar aqui no 4.445 vocês vão ver como o gráfico mexe aqui. Viu que mexeu? Então por isso que tem que estar bem preenchido essas medidas tem que ser serem certinhas para que funcione direitinho. Então aqui em centímetros a distância que tem entre o centro da luneta e o centro do cano da arma. Ok? Vamos então partir para o próximo campo aqui que é o Energy. Este campo de potência da arma ele aqui é medido para nós aqui no Brasil em joules. Lá fora se usa o pé pé por libra de força pés por libra de força mas aqui no Brasil tá é o joule. Então uma arma disparando a 246 metros por segundo ela tem 15.72 joules de força no calibre 4,5 com um chumbo desse peso aqui 518 grãos aqui ou grãos. Eu vou colocar aqui rapidinho aqui na calculadora como que a gente sabe digamos que você quer saber a potência da sua arma e você não sabe e não tivesse esse programa ou não tem esse programa ou não tem computador em casa para poder o programa calcular para você. É uma fórmula muito simples você abre qualquer calculadora ou toma qualquer calculadora na mão vamos dizer uma arma que dá 160 metros por segundo é o caso de uma Kroisman que eu tenho aqui que é uma paixão minha então você vai primeiro ter a velocidade da sua arma na boca do cano se você não tiver um cronógrafo para saber na internet você consegue quando você procurar os sites que vendem arma se ele vender da sua arma ele vai ter já lá informação na página da velocidade na boca do cano você só digita a velocidade na boca do cano está igual digitei aqui 160 metros por segundo como a fórmula é velocidade ao quadrado você multiplica por 160 então é 160 vezes 160 que é a velocidade ao quadrado e você vai multiplicar de novo pelo peso do chumbo em gramas as tampinhas das latinhas de chubim vem com o peso dele em gramas já no caso do gamo mete 0,49 gramas então nós vamos multiplicar aqui agora por 0 0,49 e você divide tudo isto por 2 mil dividido por 2 mil vai dar 6 joules 0,27 então é assim que você sabe calcular quantos joules de potência tem a sua arma nessa fórmula simples coloquei aí só para ajudar alguém que por acaso não saiba no canal esse próximo campo aqui cliques de boa é aquela informação que toda luneta tem naqueles parafusos lá em cima que você usa para mover o retículo mais para a direita mais para a esquerda mais para cima mais para baixo eles vêm lá com essa informação quantos cliques de boa para mudar um minuto de ângulo para quem não sabe vale a pena dar uma olhadinha no canal aí essa matéria tem uma matéria no canal que chama aprendendo calcular ou calculando o MOA então você vai aprender isso direitinho aí tá nesse caso aqui o programa coloca para aquelas lunetas perdão que você precisa de quatro cliques para mudar um minuto de ângulo tá aquela luneta que é um barra quatro mas tem luneta que é um barra oito cada clique muda um oitavo de de ângulo tem a um barra dezesseis as muito precisas um barra trinta e dois mas se a sua não for um barra quatro você só clica edita se é só um barra oito joga o oito você já vai adequar aquilo que é a sua luneta tá aqui nesse caso a minha é um um barra quatro então já fica aqui o clique de boa direitinho aqui tá o próximo campo que é o dot cep é o cálculo mais ou menos de distância que ele tem os seus mil dots você não precisa de mexer nesse aqui porque quando você já coloca os demais detalhes aqui por exemplo de quantos cliques de boa ele já calcula automaticamente para você isso é claro cada um de nós precisa de entender que é uma um cálculo para a luneta de qualidade às vezes a luneta é uma luneta muito inferior às vezes a gente compra né eu só tenho uma nico minha melhorzinha é uma nico né mas conforme eu fabricando a luneta não vai ter aquele cuidado de fazer dentro do padrão de qualidade muito bom mas normalmente não distoa não então esse aqui você não precisa de mexer mas é a distância dos dotes do seu retículo caso a sua luneta seja mil dotes os próximos dois campos que são esse aqui ó láser 8 e láser 0 tá normalmente a gente não mexe aqui no Brasil tá eu vou deixar para falar sobre esses dois campos quando eu estiver lá numa outra parte do programa se não é como se eu quisesse construir uma casa e na mesma hora que eu já coloquei a primeira coluna eu bater uma laje falar de uma coisa lá da frente quando eu tocar na estrutura ainda então eu não vou entrar a princípio nesse láser aqui tá é láser 8 e láser 0 para não trazer uma dificuldade até de entendimento lá na frente no programa mas vocês podem ficar tranquilos normalmente aqui no Brasil como a gente não tem muitos equipamentos de medição a gente não usa esses dois campos mas vamos deixá-los para depois ok o próximo campo aqui então é esse mag aqui que diz respeito a sua luneta aqui em cima tá bom ele é na verdade o fator de ampliação da sua luneta vocês vão ver que aqui embaixo no programa tem já o desenho de um retículo tá eu vou até aqui aproveitar agora e condicionar esse retículo ao retículo que realmente eu uso na minha arma tá eu vou vir aqui em retículos em inglês aqui o meu é o genérico o meu dot genérico você vai ver que vai mudar aqui deve mudar na hora que eu clicar vamos dar uma olhadinha tá vendo já mudou porque esse é o meu retículo e é assim que vai ser a minha visada depois também a gente entra lá então aqui tá como se a minha luneta tivesse 10x de zoom mas a minha não tem esse zoom a minha é uma 4x32 então eu venho aqui e mudo a minha só tem 4x de zoom porque eu já falei também nos vídeos sobre lunetas se você não sabe dá uma conferidinha no canal a luneta por exemplo 4x32 quer dizer que ela tem 4x de aumento e o objetivo de 32 milímetros então na hora que eu mudar aqui como eu mudei que eu dei um enter vocês vão ver que vai mudar o gráfico aqui também porque estava 10x eu mudei para 4x vamos dar um enter você viu que o gráfico mudou todo aqui então aqui você tem que colocar quanto de zoom tem a sua luneta o próximo campo aqui esse inclin aqui que é a inclinação tá da sua arma do cano da sua arma as vezes você não está fazendo um tiro com o cano certinho horizontal você está atirando digamos assim numa ave que está em cima de uma ave então o seu cano não está retinho ele está inclinado para cima as vezes você está atirando num rato o pessoal que costuma praticar e tirar o alvo em rato ele está em cima de uma ponte e você inclina o cano da sua arma para baixo então isso aqui é a inclinação do cano da arma aí você vai colocar aqui preencher esse campo de acordo com o tiro a medição do tiro que você quer fazer e quando está em zero aqui subentende que o cano está perfeitamente na horizontal mas se for para baixo você calcula mais ou menos quantos ângulos você desceu o cano da arma se for para cima quantos ângulos você subiu o cano da arma e ele vai fazer os cálculos em cima dessa inclinação aqui no zero subentende que você está atirando na horizontal ok aqui é o ângulo da arma aqui depois na prática a gente mexe nisso aqui tá aqui o campo range tá ele trabalha conjugado com este zero range aqui então vamos passar pelos dois aqui eu vou explicar esse aqui é que é um campo em metragem conjugado com esse aqui eu falei lá atrás que a minha luneta tá zerada vocês acompanham o mouse aqui pra 15 metros que é a distância que eu tenho no meu terraço como eu já disse então eu jogo 15 aqui vocês vão ver que o gráfico aqui vai mexer vai mudar joguei 15 metros aí eu quero que o programa mede pra mim de 15 metros até 30 metros só eu não quero que o programa acompanhe o chumbo quando ele passar de 30 metros pra frente do ponto que eu tô tirando que é onde a minha luneta tá zerada então você põe que esse range é o ponto final da medição o programa mede até o chum cair no chão mas ele vai te mostrar aqui tá no gráfico analítico e no gráfico numérico as distâncias que você pedir de onde está o seu alvo onde a sua luneta tá zerada onde você vai colocar o seu alvo até a distância outra que você quer que ele meça então eu vou colocar aqui como aqui o gráfico tá para 69 metros aí você vem aqui baixo você vê o gráfico que ele começa no zero e já acaba aqui 65 69 eu vou mudar aqui que se eu quero a medida só até 25 metros vocês vão ver que o gráfico vai mudar porque eu quero agora que ele meça para mim de onde está onde vai ser o impacto e só até 25 metros de distância então eu vou dar um enter o gráfico já mudou você vem aqui do zero ao 25 metros tá bom então esse campo aqui é a distância final que você quer que a medição seja feita no meu terraço eu coloco 17 aqui por quê? porque eu não tenho mais do que isso para medir já caiu para 17 aqui embaixo tá vendo? então aqui a distância onde está o seu alvo onde a sua luneta está mirada para acertar no X certinho e aqui a distância onde você quer que acabe a medição porque dali para lá você não pode acompanhar o chum como eu falei no meu caso é 17 metros eu coloco isso aqui esse próximo campo aqui o start ele tem a ver com o gráfico analítico aqui e com o numérico vocês veem que quando eu mudei para 17 ele mudou aqui para até 17 metros aqui 16 a última medida é o 17 tá? esse start é a partir de que metragem você quer que o programa dê as informações do seu projeto aqui no meu tá que eu quero a partir do bico do cano da arma do zero então você vê que a medição começa aqui no zero e acaba no 17 ah não mas eu quero só do alvo mesmo que está a 15 metros até os 17 você clica aqui 15 metros que seria medir só lá direto já no alvo tá? e você vê que o programa começa opa eu digitei 7 pera aí aqui é 15 tá? aí ele não aceita colocar 15 que a metragem é muito curta mas aqui no 7 eu começaria ao invés de medir na boca do cano eu começaria a medir 7 metros depois da boca do cano até 17 que foi o meu zero que foi o meu range final aqui então eu gosto de deixar aqui zero que eu gosto de saber tudo que acontece com o projeto desde a hora que ele sai da boca do cano da arma tá? então esse start aqui é pra você colocar em qual medição você quer que o programa comece a fazer o acompanhamento pois bem o próximo campo aqui é o Killzone quem viu o último vídeo que eu coloquei no canal o último não o vídeo anterior desse eu não sei quantos coloquei depois dele mas não mas um que fala sobre o melhor retículo que uma anuneta pode ter é o retículo analógico lá explica o que é Killzone se você não sabe dá uma olhadinha lá no canal mas nós diremos assim aqui de forma rápida é o coração do alvo tá? então você aqui vai escolher qual o tamanho do seu alvo tá? por que que vem dois centímetros e meio aqui o programa já coloca desse jeito porque lá onde eles podem caçar eles caçam muitas aves país onde se pode caçar e normalmente a cabeça de uma ave que é um dos Killzone dela tem essa média aqui de dois centímetros e meio então o cara vai bom o atirador vai atirar na cabeça para dar uma morte limpa ao animal à ave para não sofrer não agonizar já está perdendo a vida vai agonizar ainda então é o Killzone correspondente à cabeça de uma árvore lá em Portugal por exemplo na Espanha também esse Killzone aqui eles já adaptaram para quatro centímetros tá? você vai ver que esse Killzone ele é representado no gráfico por essa zonazinha aqui em roxo ele é como se fosse o seu alvo ele está aqui com dois centímetros e meio que é o que estava lá tá vendo? se você for olhar aqui meio centímetro daqui aqui um e meio mais um dois e meio mais meio sete e os dois centímetros e meio quando eu mudar aqui para quatro esse alvo vai se expandir e ocupar quatro centímetros então vamos dar um Enter aqui você vê de dois a menos dois que está contando aqui na luneta depois a gente ensina como é que entende isso aqui mas isso aqui é o tamanho do seu alvo tá? o Killzone é o tamanho do seu alvo ok? então aqui você vai digitar que tamanho e quantos centímetros tem o seu alvo vamos deixar aqui no que é o que vem no programa a cabeça de uma ave pequena dois centímetros e meio então ele vai corresponder aqui essa parte aqui toda colorida é como se fosse o seu alvo que você estivesse vendo aqui tá bom? então o Killzone é isso aqui o B-C-Tolerance a tolerância balística que é o próximo campo aqui é exatamente porque não existe uma medida o Arquimedes falou que o coeficiente balístico desse chumbo é 13 ele deu 11 é 13 ele deu 15 existe uma tolerância existe uma variação os chumbos não são todos iguais a arma não dispara toda vez redondinha de forma igual então existe uma tolerância para mais ou para menos mas que não vai implicar em grande coisa no efeito do projédio então isso aqui é a tolerância balística normalmente vem com 10% mas você pode diminuir aqui para 1% por tanto que você quiser que você aceite a oscilação um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo da mesma forma que o Muscle Velocity que é a velocidade na boca do cano que pode variar aqui também eu gosto de deixar isso aqui 10% porque se você for cronografar uma arma você vai ver que você faz 5 dispar às vezes não sai os 5 igualzinho há uma variação um pouquinho para cima um pouquinho para baixo então isso aqui é a tolerância que você aceita de variação que o programa pode aceitar de variação tá bom então aqui a tolerância balística BC Tolerance aqui o Muscle Velocity a velocidade na boca do cano a tolerância que você dá normalmente 10% é muito bom às vezes não precisa nem disto se for arma PCP ou arma com gas você pode diminuir isso aqui para 5% ainda é capaz de estar muito ainda são muito estáveis tá o próximo campo é o Wind Speed Wind, perdão Speed que é a velocidade do vento tá a quantos quilômetros por hora está o vento no lugar onde você vai atirar quem não tem anemômetro e tem smartphone ou tem internet na mão pode levar um laptop um computador se você olhar na internet dá direitinho as suas coordenadas os serviços de meteorologia darão exatamente a velocidade do vento quantos quilômetros por hora ele está ali naquele local existe também outras formas de se calcular dá uma olhadinha no canal nos vídeos que eu coloquei sobre balística que tem como você saber sem internet sem smartphone sem nada mais ou menos a que velocidade o vento está onde você está fazendo seu tiro e qual a sua direção e aqui Wind Angle eu até falei que é direção mas aqui Wind Angle em que ângulo o vento está soprando é da direita para a esquerda é vento sudeste é ventos noroeste e você colocar aqui a quantos ângulos está este alvo este vento perdão então no canal também aí nos vídeos sobre balística eu falo sobre isto na época até falei desses detalhes pensando na possibilidade de usar o programa uma hora e disponibilizar ele para vocês então aqui o ângulo em que o vento está soprando aqui a velocidade em que o vento está soprando então ficou nesse vídeo detalhadamente como o que é cada campo desse aqui como preenchê-lo tá eu vou deixar aqui agora no encerramento dele é uma um print com escrito em português aqui na frente de cada campo desse o que cada um representa e nos próximos tutoriais nós vamos entrar então na alma do programa em si ok galera ficou meio compridinho mas para explicar direitinho para não ficar dúvida desde um principiante para um avançado tem que ser assim tá é arquimédio caratinga desejando um abraço a galera do canal tchau aí tchau 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 tchau